O Supremo está julgando se aceita ou não os embargos infringentes, ou seja, a possibilidade de um novo julgamento para alguns condenados no processo do mensalão. Qualquer que seja a decisão, haverá um custo político. A rejeição vai implicar uma crítica de parte da comunidade jurídica sobre o argumento de que não foi dado amplo direito de defesa. A rejeição será uma derrota política do José Dirceu, que é o principal réu. A aceitação vai levar a uma vitória política do José Dirceu e alguma decepção na opinião pública, porque há um interesse, há uma expectativa de punição, de que condenados possam ser mandados logo para a cadeia. O Supremo também vai pagar um preço político nesse sentido, porque o julgamento vai se arrastar para o ano que vem. Vamos acompanhar para ver o resultado. E aí E aí Tchau, tchau.